A deputada estadual Maria Lúcia Amari é autora do projeto de lei que cria o programa de qualidade de vida da mulher no climatério, período em que há diminuição de alguns hormônios e os ciclos menstruais se tornam irregulares, até acabarem completamente, começando então a menopausa. Durante o climatério, os sintomas mais comuns são ondas de calor frequentes, suores noturnos, irritabilidade e depressão. De acordo com o projeto de lei, o programa será coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde e será implantado nas unidades de saúde do Estado de São Paulo ou em entidades conveniadas ou em parceria com a municipalidade. O projeto propõe também a realização de exames como dosagem de colesterol e mamografia, orientação para a prática de atividade física e alimentação adequada, além de reposição hormonal e atendimento psicológico. Assim, a deputada Maria Lúcia Amari quer garantir que as mulheres tenham cuidados, atenção e bem-estar em um momento em que elas passam por tantas mudanças e que pode ser mais tranquilo.